Um motociclista foi preso em flagrante na zona leste de São José dos Campos após ser localizado pelo Grupo Tático de Ações Motociclísticas, o GETAM, com a placa adulterada. O Centro de Segurança e Inteligência, CSI, havia identificado que a motocicleta transitava com um emplacamento irregular. Durante a abordagem, a equipe constatou o uso de fita isolante para alterar uma das letras da placa. O condutor admitiu ter feito alteração para evitar multas e foi encaminhado à central de flagrantes, onde permaneceu detido pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. Bárbara Delgado, para a Rádio e TV Metropolitana.